E para esse painel, soluções em biocombustíveis de grãos, gostaria de chamar Luiz Dumoncel, CEO da Três Tentos, Eramos Mumbatistela, fundador da B8 e Rafael Abud, CEO da FCBio. E para moderar esse painel, Graziella Ouada, diretora executiva do BTG Pactual. Obrigada a todos. Vamos dar início aqui ao nosso painel. A demanda por biocombustível dá sinais que vai seguir firme e forte para os próximos anos, muito em função de ser uma alternativa para a transição energética. Em consequência disso, o Brasil se coloca em uma posição bem favorável e com muitos benefícios. Vocês acham que o Brasil é uma vitrine? Os outros países acabam achando que o Brasil é uma vitrine? Abud, você puder começar? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Prazer participar aqui. Eu acho que o Brasil já é uma vitrine há mais de 20 anos, Graziella, porque tem três fatores muito importantes. A gente já tem um programa de biocombustíveis muito bem estabelecido e funcionando. Um deles é toda a infraestrutura logística e de distribuição bem capilarizada de biocombustíveis para o Brasil inteiro, que é um país de dimensões continentais. Número dois, penetração da tecnologia dos motores flex em toda a frota. Então, você tem 80% da frota brasileira totalmente flex. E número três, um conjunto de políticas públicas que têm gradativamente aumentado a inclusão de biocombustíveis no Brasil. Então, você tem mandatos, você tem hoje o RenovaBio, que é uma política importante de descarbonização. Então, quando você soma esses elementos, infraestrutura, logística, distribuição, motores flex, capacidade de expansão de oferta e as políticas públicas, eu acho que o Brasil é, sim, uma grande vitrine e está sendo usado como inspiração para alguns países importantes criarem seus programas de biocombustíveis. A Índia é um exemplo recente, que criou um grande programa de inclusão de etanol, 20% de mistura. Então, muito espelhado na experiência brasileira. E, quando eu olho para a frente, eu acho que a gente tem uma capacidade enorme de ampliar a oferta, e acho que a gente tem também uma capacidade de continuar inovando e sendo vitrine de inovação, porque vai haver evolução da tecnologia de motores flex. Então, hoje as montadoras são todas focadas no híbrido a etanol, diversas variantes da solução do híbrido a etanol, que é uma evolução do que a gente já tem consolidado há muito tempo aqui. Então, acho que é uma grande vitrine, sim. Erasmo, quer comentar? Bom, primeiramente, bom dia a todos e a todas. Saudação aqui ao Luiz, ao Rafael, nosso colega, Graziello. Agradecer ao BTG pelo convite. E, seguindo na mesma linha do Rafael, sem sombra de dúvida, o Brasil é uma referência a nível mundial dos biocombustíveis, em função do etanol, em função do biodiesel, agora indo para o etanol 2G, mas eu sou daqueles que acho que a gente pode muito mais. Eu tenho dito que, na minha humilde opinião, o Brasil poderia ser uma referência ainda maior. Nós estamos há 10 anos, pelo menos, atrasados, quando olhamos o hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos, porque nós avançamos na primeira onda de biocombustíveis, que é o etanol e o biodiesel. Agora temos o biogás, que está chegando com mais força, mas nós ainda não fizemos nada para a segunda onda de biocombustíveis, que são os biocombustíveis avançados. Nós ainda não produzimos diesel verde, nós não temos um projeto ainda estruturado para SAF no Brasil, mas não tenho dúvida que somos o país que mais tem potencial para crescer na produção de biodiesel. E eu espero que esse Agrofórum nos ajude a despertar a vontade das nossas lideranças para a gente continuar a crescer nessa cadeia que tem muito a contribuir para posicionar o Brasil como um grande líder a nível mundial. E, mais do que isso, os biocombustíveis são o nosso único trunfo que nós temos na transição energética. A transição energética vai mexer muito com geopolítica, e o Brasil só tem uma alternativa, que são os biocombustíveis. Bom dia a todos, queria agradecer ao BTG pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com todos sobre esse tema que, para nós aqui, os colegas, o Rafael, o Erasmo, é tão apaixonante. Sem dúvida nenhuma, o Brasil é uma vitrine, mas nós temos um concorrente forte, que são os Estados Unidos. e, obviamente, que essa concorrência vai fazer com que a gente busque ser cada vez mais eficiente. Mas o Brasil tem uma diversidade, começando por clima, começando por topografias e capacidade de produção, inigualáveis. Nós temos uma vocação agrícola e temos muitos caminhos pela frente. Já temos uma trajetória realizada, até aqui, num desenvolvimento esplêndido, desde o álcool produzido da cana, depois o biodiesel da soja e da gordura animal, agora o álcool produzido do milho, enfim, é uma crescente que vem nos trazer cada vez mais desenvolvimento no interior do Brasil. Temos muitas oportunidades ainda para desenvolver. Legal. Erasmo, acho que você acabou tocando um pouquinho no segundo tema que eu queria abordar. Essa demanda, ela provavelmente vai trazer bastante exportação de etanol, dos próprios grãos para fazer biodiesel, de outros combustíveis verdes. Você acha que a gente já está preparado em termos de investimento ou você acha que ainda faltam novos investimentos na indústria? Olha, nós temos hoje no Brasil muita qualidade no que a gente faz, tanto no etanol quanto no biodiesel. A gente já exporta etanol, a gente exporta pouco biodiesel. Nossa companhia, BH, conseguiu, há 10 anos, fazer a primeira exportação de biodiesel para a Europa, certificado, e, esse ano, estamos fazendo as primeiras exportações, certificamos as nossas duas plantas para os Estados Unidos. Acho que nós temos um dever de casa, de um trabalho muito grande, de certificar e rastrear a cadeia produtiva, para que a gente possa acessar esses mercados que são mais restritivos, mas que são compradores de biocombustíveis. Nós temos um debate internacional, que é um debate que não leva em consideração como nós produzimos os nossos biocombustíveis e a forma como nós produzimos a nossa matéria-prima, que é esse debate entre alimento e energia. E, na minha opinião, não é alimento ou energia, é alimento e energia. Se nós hoje não produzíssemos biodiesel, certamente o produtor rural teria muito menos renda e, talvez, em algumas áreas, inviabilidade para a produção. Então, é fundamental. Agora, nós temos um potencial muito grande de exportação. Eu vejo que os biocombustíveis avançados, principalmente o diesel verde e o SAF, vão ter um mercado muito grande. Então, nós podemos estar fazendo novos investimentos, mantendo os biocombustíveis que nós temos e olhar esse novo mercado que está se desenhando a nível mundial. Mas nós temos, sim, potencial, porque o que a gente faz, a gente faz com muita qualidade aqui no Brasil. Quer comentar, Luiz? Sim. Eu acredito que o investimento, ele também concorda plenamente com o Erasmo, mas nós devemos começar esse investimento lá atrás, na pesquisa. Quanto mais óleos nós conseguirmos extrair dos nossos grãos, maiores produtividades nós conseguiremos obter. E estaremos regulando o mercado também para que não haja uma sobre-oferta de farelo ou de DDG, por exemplo, falando em soja e milho aqui. Mas essa pesquisa também no aumento de produtividade, nas melhores tecnologias, na prática no campo, para que a gente consiga produzir cada vez mais alimentos de qualidade e colocar à disposição das indústrias, tanto para alimento quanto para energia, eu acho que deve ser o nosso mote. Se a gente pensar em números gerais, ou arredondando os números aqui, o Brasil tem condições agora de colher 160 milhões de toneladas de soja e exportar 100 milhões de toneladas, industrializar 60. Imaginem se nós fôssemos industrializar essas 100 milhões de toneladas, seriam 80 milhões de farelo e 20 milhões de toneladas de óleo, nos números atuais. É uma capacidade de gerar riqueza, gerar empregos, e uma sociedade no interior desenvolvida é incrível, onde os jovens estão virando cada vez mais e botando a sua atenção nessa agricultura cada vez mais tecnificada. Os nossos campos não são de petróleo. Os nossos campos são de cana, de soja, de milho e tantas outras culturas que se transformam em alimento e energia. Eu acho que o Brasil tem uma capacidade única no mundo de integrar a produção de alimentos e energia sem gerar o tipo de confusão ou de falácia que às vezes se vê na comparação de alimentos com combustíveis do ponto de vista de preço. Se você olhar, por exemplo, o estado do Mato Grosso, é um estado que tem 90 milhões de hectares de território, dos quais 12 são utilizados para a produção de grãos, soja, primeiramente. Desses 12, 8 são plantados em segunda safra de milho. E a gente tem visto, nos últimos anos, um crescimento enorme através de três vetores. Biotecnologia, aumento de produtividade no campo, conversão maior de áreas de primeira safra para serem também áreas de primeira e segunda safra. E à medida que a gente disponibiliza alimento acessível, barato e constante, através dos DDGs, farelos, etc., você está intensificando a atividade pecuária e convertendo também muitas áreas de baixa intensidade pecuária para grãos. Isso tem acontecido no Mato Grosso a uma razão de 500 mil a um milhão de hectares por ano. Então, esse ano, Mato Grosso produzindo 53 milhões de toneladas de milho. Na próxima década, podemos dobrar, e ao dobrar de 50 para 100, a gente vai passar a industrializar de 10 para 50. Mas, para isso, a gente precisa acessar mais mercados globais. E são esses mercados de combustíveis avançados que o Erasmo mencionou. E eu acho que o grande investimento que ainda falta é muito focar em advocacia internacional do caso brasileiro. Porque, apesar de a gente tentar fazer as certificações, a gente tem que se certificar, a gente acaba esbarrando em algumas barreiras de interesses comerciais de outros países, onde a certificação deixa de ser puramente técnica e passa a ser um jogo um pouco mais político. E o Brasil tem que explicar melhor o que faz e conseguir um consenso maior de mostrar como a gente faz essa produção integrada de alimentos e energia para poder acessar um mercado enorme. Acho que a gente vai falar um pouquinho de SAF aqui, o Erasmo mencionou. Esse é um mercado de dimensões espetaculares. Poderia dobrar ou triplicar a produção de etanol brasileiro, assim como de óleos, de biocombustíveis, a partir de óleos vegetais. Então, um investimento grande em vender o Brasil lá fora e explicar o nosso caso para as várias jurisdições seria um caminho importante. A gente falou um pouquinho aqui, acabou comentando um pouquinho do SAF, enfim, muito tem sido noticiado dos incentivos que a indústria norte-americana tem recebido para aumentar a produção de etanol, do biocombustível, e muito em função do etanol, porque ele acaba sendo o insumo necessário para o bioquerosene de aviação, o SAF. Vocês acham que essa demanda já é real? Vocês percebem isso no dia a dia? E vocês, quais são os potenciais impactos que vocês veem aqui para a indústria brasileira? Pode ser, Asma, desculpa. Bom, a gente está com um projeto de SAF grande, não no Brasil, no Paraguai, em função das condições, porque é um projeto voltado para a exportação. O mercado de SAF, como o Rafael já comentou, é um mercado que tem um potencial muito grande. Hoje nós temos no mundo etanol, maior volume, biodiesel segundo, diesel verde terceiro e SAF iniciando. Mas, quando a gente olha para o futuro, o SAF deve ser o maior biocombustível utilizado. Segundo os dados da IATA, que são a associação das companhias aéreas, o Net Zero 2050 do setor aéreo, 65% da redução virá através da utilização de SAF. Então, por isso que o Brasil tem um potencial muito grande. Agora, quando nós vamos para a indústria do SAF, a gente muda de patamar quando a gente compara com as indústrias que nós temos hoje. Nós temos um valor de CAPEX, por exemplo, que nós saímos das centenas de milhões e passamos de bilhão de dólar para fazer uma refinaria. Nós vamos utilizar o hidrogênio. Então, nós abrimos uma outra discussão sobre qual hidrogênio nós vamos utilizar, se é o cinza, se é o azul, se é o verde, enfim. Mas, sem sombra de dúvida, o SAF tem um potencial muito grande. E ele tem a capacidade, com as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, de utilizar as matérias-primas, que vêm da soja, as gorduras, os óleos reciclados, e também agora, com essa nova tecnologia que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos, de utilizar o etanol. Então, ele chega como um mercado potencial para o Brasil muito grande. Há um acordo internacional, chamada Corsia, do qual o Brasil é signatário, e mais 190 países, que coloca o SAF como obrigatório a utilização a partir de 2027. Provavelmente, o Brasil vai importar a SAF de algum outro país, porque, nesse tempo de agora até lá, não vai mais dar para construir uma biorefinaria aqui no Brasil, infelizmente. A gente vem alertando, e isso já faz bastante tempo, já passaram vários governos, a gente vem alertando que precisa construir política pública. Por isso que nós esperamos que, efetivamente, esse projeto que a gente ficou, sabe, do combustível do futuro, ele ande, para que a gente crie o marco legal, para que a gente comece a ter os primeiros investimentos, mas é um mercado com potencial bastante grande para o Brasil. Luiz, quer comentar? Eu concordo com o Erasmo, sem dúvida nenhuma, o potencial é incrível. E o quanto o país precisa estar preparado para isso? Com as políticas de outros países, Graziella, um avião que vem da Alemanha, da Lufthansa, por exemplo, e o Pouso em Guarulhos, ele precisa voltar. E nós precisamos ter esse biocombustível aqui. Então, o SAF é uma realidade que está chegando, já chegou, e está nos primeiros passos. Mas o Brasil, sem dúvida nenhuma, sendo um país de dimensões continentais, tendo esse clima e essa vocação agrícola, agora a gente tem que fazer com que aumentar e criar esse diálogo, talvez primeiro com a sociedade, com o governo, com as indústrias, e daí sim a gente possa caminhar para ter esse biocombustível, não só para atender essa demanda dentro do país, mas talvez para exportar. Graziella, eu acho que o mercado é real de SAF, ele já existe, são pequenos volumes que já se comercializam há algum tempo, agora as duas grandes rotas de ganhar muita escala para esse mercado é a rota dos óleos vegetais e a rota do etanol, a partir do etanol. Então, como o Erasmo comentou, hoje você tem mandatos sendo implementados, o Corsi é um mandato que tem um impacto global, você tem grandes metas que são sendo estabelecidas nos Estados Unidos, um mandato europeu separado do Corsia, agora essas duas grandes rotas que têm uma capacidade grande de serem escaladas, são rotas que ainda têm um gap de custo relativo ao combustível fóssil relevante. Então, cada país tem que pensar em como ajudar a resolver esse período de transição. Os Estados Unidos, como você comentou na sua pergunta, estão fazendo isso através de incentivos diretos ao setor. Então, você tem uma série de incentivos tributários, uma série de incentivos que premiam o índice de descarbonização do combustível para poder viabilizar esse gap de custo. A Europa não está indo por essa linha, a Europa está indo em uma linha de temos mandato, tem que misturar, as companhias aéreas vão se virar, vão adicionar uma porcentagem, isso vai acabar fluindo para o preço da passagem, inevitavelmente, mas é um custo que a sociedade europeia aparentemente está disposta a encarar. E aí você tem diferentes movimentos na Ásia e o Brasil tem que definir um pouco qual é o caminho que ele quer adotar. Hoje a gente não tem muita clareza, acho que o PL do combustível do futuro começa a dar uma sinalização de como isso vai se encaminhar, então, espero que isso evolua, mas carece ainda de bastante discussão. E como o Brasil vai ser o principal fornecedor de matéria-prima para essas duas rotas, com a maior capacidade de flexibilizar e ampliar a oferta de matéria-prima, se você puder produzir no Brasil, a eficiência do sistema todo integrado é muito maior, não só para atender as companhias que vão pousar aqui e decolar com o SAF para atender mandato lá fora, mas também para exportar o produto para os outros países. Legal. Luiz, acho que você comentou um pouquinho, eu acho que aqui todo mundo conhece bastante os impactos ambientais positivos aqui do biocombustível, mas eu queria que vocês todos depois comentassem um pouco os impactos econômicos e sociais que geram na região de vocês a atividade de produção de biocombustível, seja pelo esmagamento da soja, seja pelo esmagamento do mídio. Certo. Eu até comentei na minha primeira manifestação, o que está levando, e a gente percebe isso no interior, tanto o Rafael, o Erasmo, como eu aqui, a gente percebe no interior essa evolução com a indústria de biocombustíveis. Então, hoje, o selo de combustível social no Brasil, que foi uma vitória do setor, 76 famílias atendidas de pequenos agricultores. Isso são famílias, são produtores rurais que ficam cada vez mais competitivos, junto às cooperativas, junto às empresas que eles trabalham, ficando cada vez mais competitivo para colocar o seu produto na comercialização e esse produto destinado para a produção de biocombustível. E esse biocombustível gerando, como eu falei antes, um farelo, um DDG para a alimentação humana. Então, esse aspecto nós temos que considerar como muito positivo. Nós vivemos num país que 25% do nosso PIB vem do agronegócio. 2% do PIB do agro, Graziella, é só da cadeia do biodiesel. Então, a cada cinco pontos percentuais de aumento, tanto o etanol quanto o biodiesel, por exemplo, geram 150, 160 mil empregos. Então, são dados importantes que a gente precisa ter na cabeça e esses empregos são no interior. Com isso, a gente já está identificando essa melhor distribuição de renda em todo o país. E o biocombustível, ele tem uma participação importante nisso. Eu acho que o Luiz foi muito feliz nas colocações dele. Realmente, o biocombustível tem um poder de transformação. Nós, lá na companhia, sempre incomodados em como explicar isso, nós contratamos a FIP e fizemos um cálculo de impacto de PIB numa das cidades que a gente atua. Faço fundo do Rio Grande do Sul, uma cidade de 206 mil habitantes. E hoje a nossa indústria, direta e indiretamente, é responsável por quase 20% do PIB. E isso, nós temos mais de 50 usinas de biodiesel, temos dezenas de usinas de etanol espalhadas pelo Brasil e que trazem muita geração de PIB. E comentado aqui pelo Luiz, o impacto social também, da geração de emprego e agricultura familiar, que é o biodiesel, o único programa de energia do mundo que tem esse aspecto. Eu vejo aqui representantes da cadeia, eu vejo representantes de cooperativa, o Caio está aqui, lá do Rio Grande do Sul, sabe o quanto isso é importante para essa cadeia de pequenos produtores também. E um outro dado que, complementando aqui da pergunta anterior, os Estados Unidos estão botando de dinheiro quase 400 bilhões de dólares para a transição energética. Nós estamos aqui no evento promovido por um banco, então é bom a gente falar de dinheiro e de números, 400 bilhões de subsídios os Estados Unidos estão colocando para fazer transição energética. Então, assim, a Europa, além do mandato e obrigação, está botando mais de 800 bilhões de euros para fazer transição energética. Quanto nós, Brasil, vamos apostar? O que a gente vai fazer? Como que nós vamos aproveitar essa oportunidade? Essa que é a pergunta que a gente precisa fazer para a nossa liderança. Graziella, em 2000 e até 2014, falando um pouco de desenvolvimento econômico-social, das indústrias aqui. Mas até 2014, todo mundo dessa plateia aqui, mais os 200 milhões de brasileiros, subsidiavam o excedente da produção de milho que acontecia no Centro-Oeste, em especial no Mato Grosso. O governo federal colocava 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões por ano nos programas de preço mínimo, porque o milho era produzido em abundância, não se agregava valor. Todo mundo aqui subsidiava esse milho, esse milho usava a infraestrutura logística do país, era exportado, não recolhia imposto. A partir do momento que a gente se estabeleceu lá, a indústria de etanol de milho, começou pela FS, depois outros, começou um processo de agregação de valor, de transformação desse produto, imediatamente se encerrou os subsídios ao milho, e passou a se gerar um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico, nesse grande sistema de produção integrada de alimentos e energia. E na esteira disso veio muito mais recolhimento de impostos para o Estado, para o Brasil. Ano passado, 1,6 bilhões de reais de ICMS contribuído pela indústria de etanol de milho no Estado do Mato Grosso. Não sei se o governador Mauro Mendes já chegou aqui, mas ele conhece bem esses números. E isso gerou um desenvolvimento econômico social enorme. Com isso veio muito investimento em inovação, muito investimento em tecnologia, muita geração de emprego qualificado na indústria, que antes não existia só no setor primário. Então, a gente viu uma transformação enorme. E com essa transformação, como a cadeia se tornou muito mais rica e mais produtiva, com a agregação de valor local, também veio um desenvolvimento de pequenos comércios, pequenas indústrias, setor de serviços, aumento do fluxo nas cidades onde a gente está presente. Então, a gente viu uma transformação econômico-social enorme num Estado que já cresce a dois dígitos há muitos anos, mas que, com a agregação do valor do milho, trouxe um impacto ainda maior para a sociedade. Esse é um exemplo do que o Brasil pode fazer se for ambicioso, e poder criar mais essas indústrias, agregar ainda mais valor na segunda etapa, dos biocombustíveis avançados, e isso gera uma transformação muito relevante. Erasmo, partindo um pouquinho do ponto que você estava falando agora anteriormente, queria abordar um pouquinho aqui a expectativa em relação à legislação. A gente sabe que o Rio Grande do Sul lançou um programa em 2021 para o etanol que concede incentivos ao etanol produzido localmente. Já a nível nacional, vocês veem que existe essa política da mesma maneira? O que vocês acham que estaria faltando ou está ok do jeito que está? O Rio Grande do Sul fez um programa chamado Proetanol, a gente está com um projeto de etanol bem avançado, lançamos ele faz oito dias, tivemos a visita do vice-presidente Alckmin lá, e a gente vai produzir etanol à base de cereais de inverno. É uma indústria multissereais, mas a base é cereais de inverno, com produção de amido, de glúten. O Brasil é um importador de glúten, enfim. Então, estamos trazendo muita tecnologia. Até estava aprendendo um pouco mais aqui com o Rafael nos bastidores antes aqui. Nós estamos trazendo muita tecnologia para que o Rio Grande do Sul comece a produzir. O Rio Grande do Sul hoje importa de outros estados da federação, 100% do etanol que consome. E lá nós não temos nem consumo de etanol hidratado, só o anidro. Então, por isso que o governo do Rio Grande do Sul criou esse programa e já está dando resultado, porque está gerando investimento. A nível nacional, e só para deixar clara a minha posição aqui, quando eu falo dos subsídios que Estados Unidos e Europa estão fazendo, não é que eu estou pedindo subsídio para o nosso setor. Nós temos capacidade de competir sem subsídio. O que nós precisamos é política pública que traga para o nosso setor previsibilidade e segurança jurídica. Coisa que nós não tivemos... Muito obrigado. Coisas que nós não tivemos recentemente, não é, Luiz? Nós tínhamos... Nós devíamos agora estar misturando 14% de biodiesel. Há um ano e pouco atrás, por uma medida que foi tomada do dia para a noite, e tiraram 40% do nosso mercado. Felizmente, estamos recuperando isso. Então, acho que o nosso setor, a nível nacional, na minha opinião, nós precisamos de três coisas. Previsibilidade, segurança jurídica e política pública, que olhe a longo prazo. Porque energia, nós não olhamos no curto prazo. Você não faz um projeto de alguns, algumas centenas de milhões de reais, olhando isso para seis meses. Nós estamos olhando isso para 10 anos, 20 anos, não é, Luiz? É para isso que nós fazemos os investimentos. E são investimentos grandes. Então, é isso que nós temos defendido e pedido para as lideranças a nível nacional. Eu ecoo 100% as palavras do Erasmo aqui. E eu acho que, apesar de nós termos algumas boas políticas no setor de etanol, no setor de biodiesel teve uma volatilidade maior, regulatória nos últimos tempos. Mas eu acho que nada adianta você ter várias políticas públicas focadas nos biocombustíveis se você está, por exemplo, subsidiando combustível fóssil. Então, essa foi uma polêmica muito grande aqui recentemente. Acho que o governo deu uma sinalização importante essa semana de que essa não é a agenda, que a agenda não é de subsídio, e de que a Petrobras, com a sua política de preços, vai continuar minimamente aderente aos preços globais. Então, isso é a sinalização mais importante que se precisa para ter segurança. Você tem que tratar o combustível fóssil da maneira adequada e alinhada à commodity global que ela é, e, com isso, construir políticas públicas para o setor de biocombustíveis poderem transicionar. Mas a volatilidade regulatória é o que mais causa insegurança e o que mais reprime os investimentos. A gente teve muita volatilidade regulatória no governo passado com relação a atributos, esse ano se equacionou muita coisa, Então, avançamos nesse sentido. Agora tem uma sinalização de continuidade de aumento dos mandatos, tanto do etanol quanto do biodiesel. Está se discutindo no âmbito do novo marco legal do combustível do futuro, aumento da mistura do etanol. O etanol já teve uma participação mais relevante do que tem hoje na matriz ciclo-oto, vai passar a voltar a ter uma participação relevante como combustível competitivo que é. E você tem várias formas de ampliar a oferta brasileira e atrair mais investimentos se você tiver essa segurança e essa estabilidade e colocar novos marcos legais para novas inovações que estão vindo. Por exemplo, o marco legal do CCS, que vai tratar da captura e estocagem de carbono, você consegue ampliar ainda mais ofertas de combustíveis descarbonizando ainda mais. Então, o Brasil pode fazer mais biocombustível com menos pegada de carbono e atender esse mercado global, mas precisamos de segurança, precisamos de previsibilidade. Eu acho que os sinais recentes estão nessa direção. Então, acho que estão nessa direção. Eu vou reforçar o coro da previsibilidade, que realmente é o que nós precisamos. E quando eu falo nós, não é a indústria de biocombustíveis, é desde o produtor rural até o consumidor. Nós precisamos, na minha visão, fortalecer um diálogo com a indústria automotiva. Nós precisamos trabalhar a produção dos biocombustíveis e estão cada vez mais atentas à qualidade desse produto. Se o país está decidido, se o mundo está decidido pela descarbonização, isso passa por biocombustível. Não vai existir uma bala de prata, bem, nada mais agora é fóssil, não tem mais nenhum outro tipo de alternativa. Nós vamos fazer essa transição energética, e ela não é uma transição energética de um ano, ela é uma transição energética de algumas décadas. E o biocombustível no Brasil continuará fazendo um papel cada vez mais importante. Então, além de uma previsibilidade, segurança jurídica, nós precisamos dialogar com a sociedade para não criminalizar os biocombustíveis. Nós recebemos, às vezes, de fora, concorrentes nossos comerciais taxando como danoso esse produto tão nobre que nós estamos produzindo no interior do Brasil. Então, eu queria deixar aqui o meu manifesto de que o diálogo, tanto com a indústria automotiva, com a sociedade, com o produtor rural, e a indústria produtora de biocombustíveis, ele só vai trazer benefícios para o país, sem dúvida nenhuma. Bom, nós já estamos chegando aqui ao final do nosso painel. Eu acho que aqui, minha próxima pergunta para vocês, acho que vocês já acabaram falando bastante aqui, é um tema que eu adoraria continuar falando, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre o assunto de biocombustíveis, mas minha última pergunta seria mais a respeito dos desafios que vocês acham que tem no setor, além do regulatório, vocês têm algum outro ponto que vocês gostariam de citar? Você ia começar, Erasmo? Bom, para finalizar aqui, já agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, e dizer que, quando eu olho para o futuro, eu vejo três coisas que eu acredito que vão acontecer. Sempre fazer previsão é muito difícil, mas não vou falar nem de dólar, nem de taxa de juros, vou falar de três coisas que eu acredito que efetivamente vai precisar cada vez mais. Nós vamos precisar cada vez mais de alimento, nós vamos precisar cada vez mais de energia, e nós vamos ter cada vez mais problemas climáticos, variações climáticas que a gente está percebendo na pele e perdendo muito dinheiro. É o caso do Rio Grande do Sul, quatro anos, três secas. Então, é isso, perdemos muito dinheiro com as mudanças climáticas. E o que nós temos aqui no Brasil, uma grande oportunidade de contribuir com os biocombustíveis para a mudança climática. Já que nós estamos em um fórum tão importante, feito por um banco tão importante, que atrai muitos investidores, eu acredito que o que nós precisamos agora é a ajuda do BTG, inclusive, para que a gente mostre para os investidores, mostre para os investidores o potencial que nós temos no Brasil para a produção de bioenergia. O que está precisando, na verdade, é o dinheiro também, Luiz, acreditar mais na nossa bioenergia. E a gente começar, através dos fóruns, através dessas discussões, a gente quebrar esses paradigmas que colocaram ao longo do tempo e mostrar que, da forma como nós produzimos aqui, a nossa matéria-prima não é igual ao hemisfério norte. Nós temos lugares no Brasil onde a gente consegue fazer três safras por ano, duas safras por ano. Você pega o Rio Grande do Sul, quando você produz soja no verão e trigo no inverno, dados da Embrapa, a gente põe de volta quase duas toneladas de carbono por hectare. Então, nós temos uma agricultura ou carbono neutro ou matéria-prima carbono negativo. Então, a gente precisa mostrar isso para os investidores, porque é através de investimento e de política pública que a gente vai transformar esse Brasil num grande produtor de agroenergia. Quero agradecer muito o convite de estar aqui com vocês. Obrigado. 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 Obrigado.